Fala vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos Hoje eu irei falar um pouco do vaqueiro Renato Tobias O vaqueiro Renato Tobias, ele que acabou de se apresentar aí na sua segunda senha Aí na etapa do campeonato portal, né? No parque J. Galdinho E o vaqueiro Renato Tobias está aí com sua segunda senha batida Fez aí uma boa apresentação na fase classificatória Ele que vem montando esse grande animal, né? Que é o cavalo Pokémon E que vem também trazendo a representação aí do grupo Corban, né? E eles fizeram, né? Boas apresentações E com certeza farão aí uma boa apresentação aí também na grande final, né? Na final profissional que acontecerá aí no domingo E o Renato Tobias, ele que está sendo estirado aí pelo seu irmão O Renato Tobias, né? Onde fizeram uma boa apresentação na fase classificatória, né? E é isso, vaqueiro Renato Tobias, de senha batida no cavalo Pokémon Na corrida do parque J. Galdinho Vou dar uma finalizada no vídeo Agradeço a cada um de vocês por estar acompanhando Valeu! Tamo junto e é nóis!